5 palavras que matam as suas vendas Eu acho que eu posso te ajudar Não fale isso, que isso mostra insegurança É mais fácil você dizer assim Eu posso te ajudar 2. O meu produto é bastante bom Bastante? O produto, ele é bom, ele não é Não tem meio termo 3. Obviamente o meu produto é melhor que o outro Obviamente o cliente não sabe tanto quanto você Então respeite o cliente e não faça ele se sentir burro 4. Confia em mim Essa é uma palavra que a gente usa quando a gente não quer demonstrar algo Ou simplesmente isso faz a gente parecer desonesto Em vez de você chegar e falar para o cliente confiar em você Fala para ele o porquê que ele deveria confiar em você 5. Você quer comprar meu produto? As pessoas amam comprar, mas não gostam de venda para elas Então no lugar disso é só você dizer assim Quer levar para casa? Ou assim Você quer provar o produto? Fique à vontade Siga-me para mais